Essas duas escolas da região estão com toda a parte estrutural pronta. A Sagrado Coração de Jesus do quilômetro 60 e a Campos Verdes em Jaguaruna. Mas em ambos os prédios falta ainda finalizar alguns detalhes para que os colégios possam ser entregues. A escola Campos Verdes, que fica no balneário Campo Bom, começou a ser construída em 2014 e deveria ter ficado pronta em agosto do ano passado. Mas até agora a obra não foi finalizada. A diretora da escola explica que os alunos deveriam ter voltado a estudar aqui no primeiro trimestre desse ano. A ação da rede elétrica, o que está fazendo para nós aqui é só a ampliação da rede elétrica. Estão vindo, vindo da escola nova, que é uma escola modelo, estão procurando matrícula, já aumentou o número de alunos da nossa escola, estão ansiosos para vir para a escola nova. Na escola estudam 270 alunos e eles aguardam com muita expectativa para que esse prédio fique pronto logo. Eles estudam hoje em um local improvisado. Também em nossas salas, assim, no verão, às vezes é muito abafado. Aí, ah, professora, abre a porta. Não, deixa a gente sair. Mas, assim, no inverno é muito frio. Então, por isso que tem que ter uma divisão, né? Tem que ter, assim, um ambiente em que no inverno não seja tão frio e que no verão não seja tão abafado. Nós queremos vir para cá logo. Porque lá naquela escola é muito abafado, não dá para parar lá no verão. No inverno agora é frio e não dá para parar lá. O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão afirma que a parte elétrica será feita em breve e que a escola deve ser inaugurada até o fim do ano. A escola também está em fase final, vai demorar um pouco mais, mas nós temos todos os encaminhamentos para que seja entregue o mais rápido possível. Inclusive, nós já tivemos um contato com representantes da comunidade de Campos Verdes e vamos ter um outro próximo agora daqui a mais uns 10 dias. Outra escola que está com o mesmo problema é a Sagrado Coração de Jesus em Tubarão. O prédio está assim pronto. Segundo o prazo contratual, a escola deveria ter sido finalizada em março desse ano. Após muitas manifestações da comunidade, essa escola deve ser inaugurada em breve. Os últimos detalhes que faltam para finalizar a obra já começaram a ser viabilizados pelo governo do estado. Segundo o responsável pela construtora que realiza a obra, está faltando ser feita a instalação elétrica, as obras de acessibilidade e toda a parte de prevenção de incêndio para que a escola possa ser entregue. O governo do estado ainda precisa finalizar alguns documentos para que essa última parte da obra comece. Dito que no máximo mais 30, 60 dias no máximo ela estará totalmente concluída, porque ela está praticamente pronta, estamos apenas finalizando a parte de documentação, de um aditivo que teve que ser realizado em função da troca, até da capacidade da energia elétrica, enfim, um dos fatores que a escola foi climatizada.